Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos apresentar três formas que nós podemos utilizar os óleos essenciais. Podemos utilizar os óleos essenciais de forma aromática, através por exemplo de um difusor, que é maravilhoso, em que é mais fácil de todas as pessoas que estão nesses espaços para usufruir dos óleos essenciais. Além disso, vocês podem também limpar o vosso espaço a nível físico para eliminar bactérias. Por exemplo, alguém está constipado e vocês atacam lá com os vossos óleos essenciais para limpar o espaço e para vocês também não apanharem qualquer tipo de vírus. Ou então mesmo a nível energético. Toda a gente beneficia com o difusor. Mas também podemos utilizar com spray, em que colocamos aqui água, umas gotinhas de óleo essencial, para o efeito, não é? Se não nos dá jeito andar com o difusor, levamos o nosso spray. E então é só fazer, pronto, em cada canto, não é? E começamos já também a sentir os benefícios. Outra forma que eu adoro também utilizar os óleos essenciais. Não utilizo todos desta forma, mas por exemplo, o peppermint. O peppermint é ótimo para nos dar energia, para dar aquele boost. Então, o que é que eu faço? Coloco uma gotinha na palma das minhas mãos. E vou colocar as mãos em concha e inalo. É logo um boost! Adoro, adoro. Inalo bem umas três vezes. Esta é outra das formas de nós utilizarmos os óleos essenciais de forma aromática. Depois também podemos usufruir os óleos essenciais a nível tópico, em que nós vamos colocar na nossa pele. E vamos utilizar, por exemplo, através de um recipiente. Eu costumo utilizar muito esta forma, por exemplo, quando tomo o meu banho e quero utilizar os óleos essenciais, porque se nós formos utilizar gota a gota, o óleo essencial vem no estante. E não só é essencial nós diluirmos os nossos óleos essenciais, porque eles são potentes, eles são muito concentrados, por isso nem devemos utilizar muitas gotas. Portanto, utilizo umas gotinhas, coloco no recipiente quando quero atingir o meu corpo todo, não é? Porque se também utilizarmos um roll-on, que eu já vou falar a seguir, é muito mais difícil nós espalharmos pelo corpo todo. Então, coloco aqui umas gotas, mais o óleo vegetal, coloco aqui dentro e depois fica muito mais fácil nós espalharmos pelo nosso corpo. A outra forma que eu já tinha falado é através de um roll-on. Então, nós podemos utilizar a nível tópico os roll-ons já criados pela Duterra, como este que é o Rose, que eu adoro, ou então criarmos nós os nossos próprios roll-ons, em que vamos colocar umas gotas do óleo essencial, mais o óleo vegetal. Então, vamos colocar. Isto é muito prático, adoro. Por exemplo, para nós, quando vamos sair, colocamos a nossa mala, é muito mais fácil de transportar. Estou a colocar aqui nos pulso e aqui. Vamos colocar nos pontos de perfume. Eu também gosto, depois depende para o que seja, não é? Vocês vão colocar na zona que seja para tratar. Imaginemos que é uma dor de barriga. Vão colocar o roll-on na barriga. Se for a nível emocional, vamos colocar mais próximo também do nariz. Eu gosto de colocar mesmo aqui debaixo do nariz para começar logo a receber o aroma. Porque a nível aromático é a forma mais rápida de nós começarmos a transformar as nossas emoções. A nível tópico também dá, claro. Exatamente, se for algo relacionado com o amor próprio, vamos colocar, por exemplo, no coração e pronto. Mas, a nível aromático, vai logo ativar o nosso sistema límbico, que está onde estão as nossas emoções e onde estão as nossas memórias a longo prazo, os nossos padrões de pensamento. Portanto, a dor também utilizar é roll-on e é muito prático. A terceira forma que nós podemos utilizar os óleos essenciais, e sinto-me seguro a utilizar os óleos essenciais da terra, porque sei aquilo que estou a utilizar, é ingerir. Ingerir os óleos essenciais. E podemos ingerir através de cápsulas. As cápsulaszinhas. E colocamos aqui os óleos essenciais e convém sempre colocar um pouco também de óleo vegetal para diluir. Que é para os óleos essenciais não caírem no nosso estômago como uma bomba e não se espalharem. Sim, espalham-se mais facilmente. Isto é para quem normalmente não gosta do sabor dos óleos essenciais, ou então quando estamos a tomar óleos muito fortes, como o orégano, por exemplo. Outra das formas que eu gosto de utilizar os óleos essenciais é na água. Num copinho com água e vamos colocar, por exemplo, uma gota. Eu gosto sempre de colocar o óleo essencial de limão. Logo no início do meu dia, do início. Sim, a primeira coisa que eu faço a nível de alimentação, isto não é alimentação, mas em jejum eu tomo sempre água com limão. Com óleo essencial de limão. Eu já tinha esta prática anteriormente, mas era consumo de limão, quando não acontecia os óleos essenciais. Então, adoro. Vai aromatizar a água e ao mesmo tempo vamos ingerir o óleo essencial que nós necessitamos. Isto é uma forma também muito prática de nós bebermos água, porque a água torna-se saborosa. E convém utilizar sempre a vidro. Quando nós queremos utilizar este tão de água junto com os óleos essenciais, convém sempre... Perdão. Convém sempre utilizar numa garrafa de vidro, ou um copo de água de vidro. Porquê? Porque os óleos essenciais vão corroer o plástico. Não convém, não é? E estou a precisar aqui de qualquer coisa para a minha garganta. Por acaso, não será este, mas este óleos essencial dá para tudo. Outra forma de nós utilizarmos os óleos essenciais... Outra forma. Como é que nós também podemos utilizar os óleos essenciais a nível de ingestão? Então, eu gosto de colocar diretamente. E nós podemos, não todos, claro, aqueles fortes não, mas por exemplo, adoro o sabor do frankincense. Este é ótimo, é maravilhoso. E, então, vou colocar debaixo da minha língua. Uma gotinha. E também podemos colocar, se nós queremos ajudar essencialmente o nosso cérebro, vamos colocar na ponta da nossa língua e vamos colocar no céu da boca. E estas são as formas, as três formas que nós temos para utilizar os nossos óleos essenciais. E assim, me despeço com mais este vídeo. Até ao próximo, mas sempre com muito amor no coração. E um grande doijão. Tchau! 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 Tchau!